Salve galera, deixa o like, compartilha e se inscreva. Salve, salve galerinha, seja todos bem-vindos ao canal 7, 7 Gameplay galera. Estou trazendo para vocês galera, o nosso modo mate galera, no Free Day Night Funk. Isso aí galera, o nosso modo mate. Para quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição. Então bora conhecer o nosso Free Day Night Funk, o modo mate galera. Olha que top, tá galera, beleza? Vamos lá. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, go. 4, 1, go. 4, 1, go. 5, 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 1, go. 3, 2, 1, go! 3, 2, go! Beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like e... Uh!